e aí e aí e aí e aí e aí você tem que tirar ele mora dessas aí é um modelo a modelo lá 1929 daqui ó oito anos e pouco vai fazer sem visão mas nós vamos fazer uma festa o cara tá inteira asso rodas de um sexto enxerga ali e aí 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 e aí